Olha o caminhado, elemento, é o passo, bem lento Vai fechando o tempo, canhão, faca na cintura Disposição pra tombar, duas viaturas Fotocit é uma mistura Morando na praia e mesmo assim a vida é dura Pra gerar o suave do Natal, o clima muda Vai passar na frente e a máquina te costura Ela te costura Quadrada na beca de veludo Ninguém sabe, eu quero todo mundo mudo Vai botando a fé no submundo Na hora tu vai acabar tomando um susto Tu vai acabar tomando um susto Então sadinhado, tá enterado Que o nego é considerado E andar com vários do seu lado Da oeste pra zona sul É o teor do pirambu Veio pra arrastar todo mundo E ele que faz a feira Que traz o ser É o brinque, é a bagaceira Que quer um beijo